Mais uma vez eu volto aqui a essa tribuna para falar da saúde de Juazeiro. E dessa vez, mais uma vez, falar do governo do Estado. Eu estive visitando a UPA nesse final de semana, onde me deparei com a situação nas enfermarias superlotadas e sem nenhuma vaga no hospital regional. Para vocês terem ideia, uma sala daquela tinha 21 pessoas para passar por procedimento cirúrgico de ortopedia, onde não tinha vaga, nem no regional, nem no trauma. A sorte é que acredito que ainda faz alguns serviços, mas era coisa para se cortar o coração. Pessoas passar duas noites sentadas em uma cadeira de roda com o pé quebrado é um absurdo dos absurdos. Aí, senhoras e senhores, ainda vem me dizer que a saúde vai bem, que o hospital regional resolveu todos os problemas. A UPA é, mais uma vez, eu volto a dizer, a UPA é um ponto de atendimento. Mas lá... O senhor me permite uma parte? Permite, senhora. Só concluir aqui o raciocínio. A UPA é para receber os pacientes e encaminhar para os hospitais. Mas, infelizmente, lá está o contrário. Lá está recebendo e tentando tratar lá mesmo. E o pior, teve pessoas que tiveram que voltar para casa para ser chamadas outro dia, ninguém sabe quando, até atender os 21, para que possam ser feitos esses procedimentos. Pois não, excelência. Permite uma parte. Vereador, isso é o que a gente vê todos os dias, diuturnamente, na UPA de Juazeiro. Porque o governo do Estado, infelizmente, ele não fecha um contrato com a SOTE. Porque se ela tivesse feito esse contrato com a SOTE, isso não estaria acontecendo. Porque se a UPA é pronto de atendimento, por que esses pacientes ficarem lá? E outra coisa, não se pode mandar pacientes para casa para depois voltar ao hospital. De jeito nenhum. Isso é um absurdo. Todo dia a gente fala aqui que isso não pode acontecer. Eu não sei nem o que a direção da UPA, o que malabarismo eles estão fazendo para dar sustentação àqueles pacientes lá. É um absurdo que a gente se vê. Hoje eu estive na UPA, vi a situação que estava lá. Nós temos que voltar lá, a Comissão de Saúde, voltar na UPA para a gente ver a situação. Muito obrigada. Eu agradeço. O município vem cumprindo com o seu papel. Até mais. O governo do Estado tem que dar um basta. Nós temos a SOTE, que está aí, sem convênio. Nós temos o Hospital São Lucas, que está aí sem convênio com o SUS. Então, por que não fecharam esses contratos, para que tirem essa carga, não só da UPA, como do regional? A UPA, infelizmente, está atendendo por mais de 400% da sua capacidade. Por quê? Porque a UPA não deixa ninguém voltar. Então, o governo do município vem fazendo a sua parte. Agora está na hora do senhor Rui Costa. Até porque é um ano eleitoral e faltam poucos meses para a campanha. E nós estamos passando hoje, Juazeirense e municípios vizinhos, pela situação absurda que se encontra a saúde da nossa região. Permite a parte, senhor, por favor? Permite a parte? Permite, senhor, senhora. A questão, a discussão aqui acontece todos os dias e nós sabemos qual é a solução. Tem que haver discussão em cima da repactuação e da rede PEBA. E estão só lutando para a Juazeira. Juazeira está perdendo com isso. Essa questão toda se resume em uma única coisa. Essa pactuação e essa rede PEBA que não funciona. Então, o governo municipal tem que chamar o governo federal, o governo estadual e rever esse processo. Enquanto houver isso, não vai resolver o problema de Juazeiro. Entendeu como é? Vamos ficar reclamando aqui o tempo todo e não se resolve. Não a pactuação, não a rede PEBA. Tem que rever o novo modelo. Isso é lógico. Concordo, senhora. Até porque os municípios pequenos, que nem Sobradinho, Casa Nova, não tenho nada contra. Mas tudo o que acontece lá é UPA de Juazeiro. É hospital regional. Então, fica super carregado os nossos hospitais aqui na nossa região. Eu acho que está na hora de cada município, como é que se diz, se responsabilizar por seus atos. Não ficar passando, que nem a gente sabemos que tem gente aqui que vem para Juazeiro, para UPA, de outras cidades. Até de Paulo Afonso, chega aqui, pega endereço de pessoas que moram aqui para ser atendido aqui. Então, isso ainda não é possível que esteja acontecendo na nossa cidade. Eu acho que está na hora. Eu quero até convocar, vereadora, a Comissão de Saúde, mais uma vez, para que a gente sente com o Silene, lá do regional, para dela dar novas explicações. Porque, até aquele momento, ela disse que estava mil maravilhas. E eu já fiquei sabendo que foi reduzido o número de cirurgias ortopédicas lá no regional. Então, acho que está na hora da secretaria, da gente aqui, Câmara, fazer essa intervenção e ver realmente o que está acontecendo. Agradeço, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.